Salve, salve, olha o Júnior aí de novo! É, rapaziada, opa, 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 quebramos lá. Aquilo ali é novo. Seguinte, tô indo no correio. Ganhei um... uma cesta de folga aí do serviço. Ainda bem, mano, que tô quebrado, viu, mano? Tava trabalhando demais esses dias. Então tô indo ali no correio, aproveitar que eu tive esse diazinho de folga aí. Porque eu tô devendo os adesivos do... do Ricardo. O Ricardo aí que me mandou a lâmpada de presente. Falei que eu ia mandar os adesivos pra ele, só que eu tava sem tempo de ir lá. E o correio daqui fecha cinco horas, se eu não me engano. E nesse horário eu tô trabalhando, mano. Então, não dá. Aí hoje eu tive essa folga, né? Tirei o dia pra resolver essas coisinhas aí. E enviar o adesivo pra ele, o selo Júnior de qualidade. Pra ele ficar feliz lá, mano. Agradecer ele mais uma vez aí pela lâmpada. É, por mais que pareça que a original ficou melhor à noite, eu ainda tô com ela, né, mano? É igual eu falei, eu não vou fazer desfeita. Vamos usar aí até ela queimar. E é isso aí, Ricardo. É nóis, mano. E esse final de semana também eu vou ver se eu olho os preços aqui dos hotéis em Nova Serrana, hotel, pousada. Porque ele tá querendo vir de rolê com os camarada dele. Aí eu vou dar uma olhada nos preços, uns lugares bacanas. E no dia que ele vier aí eu vou gravar aqueles vídeos pra vocês aí. Ele é lá de Araraquara, São Paulo. Vai dar um rolêzão, hein? Tem uma phaser também. Aí tem uns camarada querendo vir com ele. Vai ser top, mano. Eu mostro a região tudo aí. Da hora demais. Só tem que me avisar antes porque, vocês sabem, eu vivo rodando, né, então. Depois ele me avisa em cima da hora, eu tô de rolê. Aí fudeu, mano. Aí desencontro total. Eita, moçinha braba. Eita, segura. Ó meu sonho aí, rapaziada. Meu sonho em quatro rodas é esse aí, ó. Getão. Nossa, vai ser bonito lá longe, velho. Esses dois escapas ali saindo, ó. Com as duas saídas ali, ó. Louco demais. TSI. E aí, nave, hein? Essa aí eu troco na face. É pau a pau, meu irmão. Tem que ser pau a pau. Aqui tem muito valor sentimental, mano. E o sentimental que importa. E é isso aí. Agradecer a todos os inscritos. Tá show de bola. Cada dia crescendo mais e mais. Resultado aí do trampo que eu tô fazendo, né, mano. Tô pegando pesado nas edições. Ficando aí até tarde. O Tiagão tava lá comigo ontem. Ele viu como é que é, mano. Eu chego do serviço, já agarro no outro serviço. E é isso mesmo. Opa. Deixa eu voltar não, tio. Já tomou pau, hein. Ih, tomou pau na autoescola já. Vambora ali no correio comigo. Deixa eu ver um caminho mais fácil. Acho que é aqui mesmo. E é igual o Tales falou, né, velho. O Tales da MT-03. Que veio aí também. Lá de São Paulo. Aqui eu fiz o teste ride lá. Ele falou que... Do tanto que vê os vídeos. Quando vê a gente pessoalmente nem estranha, né, velho. É da hora demais. É igual nesse rolê que eu fiz aí, né. Especial. Muita gente que eu não conhecia, mas... É como se conhecesse já, mano. Todo mundo conhece a história do canal e tal. Sabe como é que eu sou. Então é da hora demais na hora que se encontra, mano. Já parece que... Já é amigos há um tempão, né. Muito top isso aí. Com o R3 ali. E o que eu gosto do canal também é isso, mano. Várias amizades... Que eu fiz através disso. Porque no começo aí eu andava sozinho, né. E não vou falar amigos, mas eu tenho... Eu tenho conhecidos aí no Brasil todo, né, mano. Tem bastante... Pessoas aí de outros lugares que... Não é amigos porque... Pra ser amigo tem que conhecer pessoalmente, né. Mas são conhecidos aí. Deixa eu ver onde eu vou parar aqui, mano. Carga e descarga. Mas aqui não tem nada, então... Correia logo ali. Daqui a pouco eu já volto aí. Vou emendar o vídeo. Fica melhor. Que estranho, rapaziada. A fila tava enorme ali, né. E agora no Correia você tem que pegar uma senha. E de manhã meu canal tava com 15.621 inscritos. E a senha que eu peguei ali, o final era 621 também. 621. Meu óleo, mano. Número da sorte de hoje, 621. Não é isso aí, tá entregue ali. Só aguardar. Esperar a boa vontade deles entregar, né. Porque correr é foda, mano. Uma das maiores empresas aí do Brasil, né. E essa safadeza, velho. Eu comprei a pastilha da moto. Tem até que fazer um vídeo falando qual pastilha eu coloquei e tal. E o frete da pastilha, via PAC, era 20 e poucos. E via Sedex era 60 e poucos, mano. Eu falei, não, não vai dar pra ser Sedex. Não tá mais caro do que a pastilha. O jogo da pastilha lá, o par, né. Da roda da frente e de trás, deu... 58 reais. Aí eu pago o frete via Sedex. Ia sair mais caro, velho. 2 reais mais caro. Sai fora, velho. Arrisco não. Só que aí tem um problema também, né. Paguei PAC e tal. Beleza. Demorou... 2 semanas, velho, pra chegar. Então, ou você gasta dinheiro ou tem que ter paciência mesmo. Mas é isso aí. Pra galera que sempre me pergunta como é que eu faço pra... Como é que faz pra receber os adesivos, né, mano. Então, é complicado, velho. Igual pra essas pessoas que mandam alguma coisa. Eu tenho mais do que a obrigação de enviar o... O adesivo, né. Igual ele me enviou a lâmpada e tal, um presente. Então, eu faço de coração, mano. Vou lá e envio. Agora, eu enviar pra todo mundo do canal, velho. É muita grana, tá ligado? Aí, pra você ver. O selo ali tá 1,15 reais. Imagina. Eu vou enviar pra 30 pessoas aí. Já dá 30 reais, cacetada. Então, não tem como eu enviar pra todo mundo. Eu tenho aqui que criar uma caixa postal. Aí, quem quiser o adesivo, é só mandar pra mim o selo, né. Nesse valor aí de... 1,15. Selo simples, normal. Só que aí também, a caixa postal, você tem que pagar pra ter ela, né. Mas eu vou ver se mais pra frente eu faço essa caixa postal. Aí fica mais fácil. Eu vou esperar o canal crescer mais também. Aí... Eu fazendo a caixa postal. Vocês começam a mandar o selo aí. Eu já envio. É bem mais fácil do que eu passar meu endereço também, né, mano. O mundo tá complicado pra gente sair passando o endereço assim. Então, é foda. Vambora pra casa agora. Tem uns vídeos lá pra eu editar. Subir pra vocês aí. Descer as marchas tudo agora. A moto tá suja também. Eu vou ver se eu lavo essa moto hoje, mano. Chegar no final da semana assim. É só poeira. Ué, Wi-Fi? Será que tem Wi-Fi no carro, mano? Nunca vi isso, não, hein. Já vi nenhum ônibus. Agora carro, não. Wi-Fi, velho. As ideias. Primeira vez que eu vejo. Esse pneu é uma delícia pra curvar, velho. Olha o cara. Você é louco, hein, tio? Parece que dá na mureta aí, mano. E o problema do vazamento lá resolveu mesmo, rapazinho. A Nayara foi pra BH aí e tal. Diz ela que voltou a 120 direto, mano. Ela não gravou mais que a bateria acabou. Eu dei até uma bateria extra pra ela, mas... Pra ela parar e trocar, vai, tio. E ela já tava cansada também. Rolesão, né, mano? Minha mãe não é acostumada a viajar assim. Mas a Nayara mandou bem, mano. Você é louco. Aí eu fiz um videozinho só dela. Porque... Ela não conversa muito. Deixar o vídeo rodando aí sem assunto não rola, né? Mas ficou bacana o vídeo. Tenho certeza que vocês gostou aí. Morava nessa rua aqui, mano. Era por aqui, ó. Não sei qual é, mas o que já mudou foi tudo, velho. Nu, velho. Que diferente. Já tem uns bons anos já, viu? Depois eu vou fazer um videozinho das casas que eu já morei aqui em Nova Serrana. Já morei em bastante lugar, mano. E quando a gente veio, a gente morava de aluguel, então... Mudava quase todo mês, velho. Só num bairro ali eu morei em umas nove casas. E olha lá. Mas é isso aí, rapaziada. Vou fechando por aqui, então. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Valeu mais uma vez o Ricardo. Tá enviado aí o selo Júnior. Espero que você goste, mano. É simples, mas... É da hora, né, velho? Pra quem curte o canal aí, é legal ter um adesivo na moto. No capacete, tanto faz. A Titan Sport. Já tô com trauma de Titan Sport, hein? Mas é isso aí, rapaziada. Deixa aquele like aí. Seu comentário. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu!